Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um react aqui do nosso canal. Hoje vamos reagir a um vídeo do Braddock Show trazendo as últimas notícias, as últimas informações. Barbudinho fazendo cagaço, tapando o buraco para depois se jogar dentro, né? Esse Barbudinho, a cada dia que passa, surpreende um total de zero pessoas. Assista esse vídeo para vocês verem as pérolas do Barbudinho. É terrível esse homem. Quer taxar agora até a herança? Quer dizer, já é taxado, só que ele quer taxar 40%. Ninguém mais vai comprar imóvel nesse país se isso acontecer, né? O número de imóveis que vão ser alugados para sempre vai aumentar muito. Que ninguém é besta de dar metade do dinheiro de um imóvel para os caras, né? Aí é bruta de uma sacanagem. Próxima notícia é a seguinte. Durante o encontro do G20, que aprovou a proposta brasileira de criar a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, o presidente Lula disse que a disposição política é capaz de solucionar a desigualdade persistente. O presidente classificou como estarrecedoras ou estarrecedores os dados divulgados pela ONU sobre insegurança alimentar no mundo. Ele também disse que a fome é uma consequência de escolhas políticas. Lula atacou falsas teorias que atribuem à miséria a indolência nata, enquanto fazem da pobreza um bom negócio. Muitos viam os pobres como um mal necessário, disse Lula, mão de obra barata para produzir as riquezas das oligarquias. A pobreza tem sido tratada apenas como um estorvo e que, quando muito, era enfrentada com medidas paliativas. Fecho aspas foram as declarações do Lula nesse encontro do G20, no lançamento da chamada Aliança Global contra a Fome. Abro o giro contigo, Silvio, sua análise sobre essas falas do presidente. Olha, Abraão, vamos lá. Sabe o que causa a fome? Sabe o que causou fome, miséria, empobrecimento da população no Brasil? A corrupção. A corrupção mata, inclusive. Sabe quem foi o patrono da corrupção no Brasil? O Partido dos Tributadores, que voltou ao poder em 2023, eleito na eleição de 2022. Então, o Lula tem algum conhecimento de causa, mas falta a ele a honestidade de admitir que todo o dinheiro roubado no petrolão, no mensalão, em outros escândalos aumentativos, fez com que a população brasileira sofresse. Porque era dinheiro que ia parar em escola, era dinheiro que ia parar na mesa do trabalhador. E agora, o que nós estamos assistindo é um governo que voltou ao poder para taxar as pessoas, para impor mais impostos ainda. Ou seja, de novo, é um empobrecimento. Essa fala é absolutamente absurda. E quem tiver a oportunidade de assistir ao discurso do Lula, vai notar alguma coisa naquela imagem. O Fernando Haddad, lendo um papel ali, evidentemente tem um discurso na frente dele, é só procurar essa imagem. E a Janja de Bedel, ali, conferindo o que é que ele está lendo. Se ele está falando o que é que ela mandou ele falar. E o Lula, que depois tem, inclusive, uma imensa dificuldade com a palavra disparidade, que ele não consegue falar no discurso, e a Janja olha de novo para ele. Atrás estão alguns ministros. Sabe-se Deus o que a Aniele Franco estava fazendo lá. Mas ela estava rindo. Aí, quando a câmera mostra que ela está no telão, ela tenta fazer cara de conteúdo. Procurem a imagem. Ela faz assim. Procurem a imagem do Paulo Teixeira, ali atrás. Do Fufuca. Vocês vão achar todo mundo lá. Agora, Fabi, é muito contraditório, né? Porque o presidente faz um discurso cheio de clichês, de lugares comuns sobre o assunto da fome, cheio de conceitos. Mas o partido dele passou há 13 anos no poder, né? Então, se fossem tão fáceis as soluções como ele está propondo aí, se tivesse como resolver um passe de mágico o problema da fome, por que os governos dele e da Dilma Rousseff não fizeram tudo isso, né, Fabi? Exatamente, né? O Silvio descrevendo essa cena, eu pensei, meu Deus do céu, parece que estão me chamando para o meu pior pesadelo. E é verdade. Antes, aí, quando a gente teve o governo Bolsonaro, a gente sonhou em não ter mais essas pessoas. Nossa, você foi falando, falando, nossa, esse também, esse também, esse também. É muita gente ruim junto. Mas, primeiro, Brown, para falar exatamente aí do que você me perguntou. Como é que o PT, Lula e seus representantes têm a capacidade de falar, ah, eu uso a oligarquias, né? As oligarquias são contra o povo, é mesmo, Lula. Então, paga só o INSS que o PT está devendo, o FGTS que o PT está devendo, essas coisas, assim, básicas, né? O que falta? Como é que vai fazer? Aí, ele fala de insegurança alimentar. Segurança alimentar é uma tese maluca, né? Existe fome, agora não existe insegurança alimentar. E no Brasil, então, gente, não sei se tem fome para valer. Tem para aquele que não gosta de trabalhar, né? E quem ainda estiver em estado aí de necessidade que precisa de uma comida, a gente sabe que o governo, os governos, de uma forma geral, têm assistencialismo para isso. Mas precisa querer trabalhar, precisa querer sair de casa, precisa mostrar, pelo menos, alguma boa vontade. Aí, ele fala também de falsas teorias. Primeiro, de falsas. Não tem nada de teoria menos ainda, né? A gente analisa as coisas de uma forma prática, inclusive. Essa relação que ele tenta fazer nada mais é do que uma repaginada bem mequetrefe, uma apagaiada para enganar não sei quem, porque eu não sei quem acredita nesse discursinho, um discurso renovado aí de 1980. Então, o Lula continua em 1980, ele esquece que hoje a gente pode dar um Google e verificar as informações da gente, que eu digo todo mundo. Ontem, quando ele falou aquela asneira lá dele, de, ai, nossa, nos Estados Unidos, 40% de taxação. Tá, qualquer um pode dar um Google e entender como é que é, não é bem assim. Ele falou uma asneira tremenda. Então, por isso que eu digo, todo dia ele renova as asneiras. E pior ainda, para o Silvio, quando ele elucidou aí, disse a cena, eu prefiro nem ver. Obrigada, Silvio, por ter feito esse favor, que a gente não precisa nem ver o Lula, porque para mim é um sofrimento. Mas imaginem você fazer um discurso, suadade. O senhor está sendo zoado no Brasil todo, como taxade. Ainda fica lá com a Janja de Bedel. Você vai tomar um pito da Janja? Merece. Quem se colocou nesse lugar tem mesmo que ser humilhado, talvez. E quem é a Janja? Mas deram espaço para ela. Paciência. Eu não queria estar na pele desse povo e nem estou. Aliás, não temos nada a ver com isso. quem fez aí, que são os responsáveis por esse desgoverno voltar, que façam as críticas necessárias, porque para nós está risível. E só fazer um adendo aqui que eu não falei do presidente Bolsonaro em relação à comparação do Maduro. Gente, ô Raquel, pegou pesada essa aí, hein? Olha, não tem jeito. A gente tenta levar a sério a mídia, mas aí a gente lembra que eles são muito panfletários. Fala, Constante. Bom, a primeira coisa é que o Lula chuta números. Ele inventa, ele mente, ele já confessou isso. Milhões passando fome. Aí o segundo ponto que eu tenho meus ralais aqui, a Fabi já falou, mas eu vou reforçar. O novo conceito que esse pessoal globalista usa é insegurança alimentar, em vez de fome. Eu estou preocupado com gente passando fome. A pergunta deles é, você teve medo de faltar comida nos últimos meses? Acha que pode faltar na frente? Sim. Insegurança alimentar. Então, de novo, é o mundo do imaginário. Eu estou preocupado com fome real. Eles com uma narrativa que dê para usar uma manchete mais sensacionalista. Aí vamos lá. O Lula dizendo, e teve momentos ali de verdade, tiveram momentos de verdade, nessas mentiras e demagogias todas. Ele disse que tem gente que encara pobre como algo necessário para explorar. Aí ele deu o exemplo de mão de obra barata. Eu conheço gente que explora a pobreza de forma muito mais tosca até do que esses sweet spots de Ásia, China lá, que usa mão de obra semi-escrava, baratinha. é a esquerda que precisa da pobreza, como a planta precisa da água, para poder sobreviver. Porque vive da demagogia. Vive da eterna promessa de combater as desigualdades. E como você lembrou muito bem, Brau, passa 14 anos no poder, entrega cenário de devastação econômica e finge que não é com a própria esquerda. Então, o Lula virou e falou, são políticas equivocadas que geram a pobreza, em vez da indolência, uma tese ultrapassada e tudo mais. Bom, eu tendo até a concordar. São políticas equivocadas, como por exemplo, aquelas que o seu companheiro Maduro adotou na Venezuela, Cuba, que é uma ilha socialista, presídio caribenha, onde só tem miséria e a casta no poder, a nomenclatura, vivendo que nem nababos. Todos os países esquerdistas mostraram que a pobreza aumenta sob o receituário esquerdista. E todo o país capitalista que mergulha no livre mercado, na segurança jurídica, na propriedade privada sagrada, no império da lei, prosperou. E aí vem meu outro ponto. Como não dá mais para dizer que a globalização, o capitalismo, o livre mercado não geram riqueza, o foco, a obsessão da esquerda agora é falar em desigualdade. Eu não estou preocupado com desigualdade. Eu não estou. Se meu vizinho comprou um carro novo, parabéns para ele. Poxa, mas é melhor que o teu. Está tudo bem. Se antes eu podia andar só de bicicleta e hoje eu posso comprar um carro, qualquer que seja, poxa, avancei. Então, a obsessão com a desigualdade, primeiro, é um truque retórico baseado numa falácia econômica. Jogo de soma zero. Um bolo fixo. João é pobre porque Pedro é rico. Isso é a cara da esquerda que explora essa mentira para se dar bem. E o segundo ponto é a ideologia da inveja. Porque aí fala aquele que está incomodado de certa forma com o vizinho deslanchando. O vizinho melhorou de vida, o vizinho comprou um negócio novo, está com o Tesla na garagem bacana, eu não. Então, é a inveja. Desigualdade, a obsessão pela desigualdade é coisa de invejoso. Eu estou preocupado com o nível absoluto de pobreza, porque ninguém mereceria viver sem dignidade, na pobreza, que infelizmente é o estado natural da humanidade. Mas o capitalismo tirou, e a esquerda não deixa. Então, se vai subir a maré para todo mundo, mas alguns vão subir de iate e outros de caiaque, está tudo certo, menos para a esquerda. A esquerda prefere afundar todo mundo do que ver gente se dando bem. eu estou com o Margaret Thatcher, precisamos de mais ricos e mais bancarrotas. É o livre mercado que tira milhões da miséria. Mas o PT não suporta isso, porque se todo mundo sair da miséria, melhorar um pouquinho de vida, estudar um pouquinho, não vota mais na gente. Foi o que o Lula confessou num sincericídio típico dele. E tem mais uma dele. Olha, do presidente Lula, ele disse nesta terça que o imposto sobre herança no Brasil não é nada e que por isso não há interesse em devolver o patrimônio. Veja só. Nos Estados Unidos, quando uma pessoa tem herança e ela morre, 40% da herança é paga de imposto. Uma fazenda dessa, se fosse vendida para os herdeiros, 40% era de imposto. Então, nos Estados Unidos, como o imposto é caro, você tem muitos empresários que fazem doação de patrimônio para a universidade, para institutos, para laboratórios, para fundações. Aqui no Brasil, você não tem. Você não tem ninguém que faça doação, porque o imposto de soberança é nada, é só 4%. Então, a pessoa não tem interesse em devolver o patrimônio dele. Vamos lá, Fabi, começo contigo sua análise sobre essa fala. Estava tomando um engove. Gente, como é duro, é duro demais. Se eu fosse falar do ponto a ponto, a gente teria que rebater todas as mentiras que ele disse num curto pedacinho desse vídeo aí. Eu já dei uma adiantada, mas, gente, primeiro, imposto no Brasil, em relação à herança, não é 4%, viu, Lula? Em São Paulo, é 8%, no outro estado, é 12%. Isso muda. E com a reforma tributária que vocês fizeram, que é culpa sua, Lula, senão eu acho que vai chegar uns 25%. Não estou exagerando, ainda estou sendo otimista. Então, não cola isso aí. Aí você vem falar mal dos Estados Unidos, aquela coisa anti-Anki. Adora. Primeiro também, nos Estados Unidos é muito comum o trust, é muito comum blindagem patrimonial, porque as pessoas acabam passando o seu patrimônio justamente para se desensilhar do estado com pessoa física e acaba colocando numa empresa. Também acontece no Brasil. No Brasil é feita muita blindagem patrimonial que não é ilegal, porque a sensação que ele dá é dizer, olha, como que ele consegue usar o verbo devolver? Gente, se alguém tem que devolver alguma coisa, pelo menos para a minha família, vamos desculpar, mas é o Estado brasileiro. Olha, se eu fosse colocar numa lista, se a gente tivesse processado realmente, quantas vezes o seu carro quebrou, minha senhora e meu senhor que estão nos assistindo, por um pneu que furou por conta da pavimentação de rua. Quem já foi assaltado ou, sei lá, sofreu coisas piores por ausência de iluminação? Nossa casa tem saneamento básico? Na maioria das... Tem muitas casas no Brasil que ainda não. Então, tudo isso que está lá bonitinho na Constituição Federal falando, olha, é direito do cidadão, é só bonito para quando vão interpretar os julgamentos que eles precisam tirar do pacotinho lá de princípios. Mas, na verdade, nós brasileiros sofremos muito e o Lula quer que a gente devolva. Ele que tem que devolver para nós, no mínimo, decência, honestidade, dinheiro também. Pelo que me consta, ficou ali, está faltando em algum lugar com o governo dele, petista, de 13 anos. Então, é assim, é aquela mistura de, quando eu ouço, com todo o perdão, mas eu vou, com toda a sinceridade, de nojo, a ausência, eu fico ainda em negação, eu falo, não, ele não é, presidente, ele não é, mas ele é, e a gente vê um bando ali aplaudindo como se fosse uma foca que aplaude ali num circo, porque alguém mandou. Porque, pelo amor de Deus, vai se informar. É o que eu falei, é só dar um Google, Lula, não precisa muito, você não consegue enxergar, manda a gente fazer alguma coisa de útil. Deixa eu só dar um recado aqui para o José Levino, José Levino é telespectador nosso, está acompanhando aqui a live. Em primeiro lugar, a questão tributária, a Fabi já falou, e assim, o Lula explora a ignorância alheia, ele está querendo pegar um item, que tem alguns estados com imposto pesado, a Flórida tem diferente, da Califórnia, Nova York, e ele não está querendo levar em consideração o resto todo, os impostos bem mais baixos corporativos, o IVA, que o Brasil vai ter o segundo maior do mundo, aqui tem o sale tax de 7%, grosso modo na média, então, ele não está querendo comparar a carga tributária, a carga tributária nos Estados Unidos, que olha, que é a maior potência do mundo e é o xerife do planeta, tem que bancar essa estrutura toda militar que investe mais na indústria bélica por ano do que todos os países do mundo juntos, ainda bem, porque se a China começasse a passar, a gente ia ficar mais preocupado ainda. então, o Lula, ele é desonesto, ele age de má fé, querendo dar a entender que os Estados Unidos taxam muito mais que o Brasil, inclusive herança. Agora, eu quero falar de outra coisa em particular, porque aí o Lula não está sozinho, aí o Lula tem, infelizmente, a companhia de muito filantropo bilionário, muito metacapitalista, que costuma repetir a seguinte frase, eu estou devolvendo para a sociedade, de alguma forma, aquilo que ela me deu. E eu sempre me incomodei com essa frase, porque ela parte de uma premissa equivocada. O que fez a fortuna de empreendedores como Steve Jobs, como Michael Dell, como Elon Musk e tantos outros, e tantos outros, foi justamente criar, inovar algo que a própria população, de maneira voluntária, por livre e espontânea vontade, consumindo seus produtos, ajudou a enriquecê-los. Então, se eu compro um iPhone 14, estou feliz da vida e paguei lá, não vou nem dizer quanto para não matar o brasileiro de raiva, mas fui lá e paguei um terço do que os brasileiros pagam e comprei meu iPhone. E estou usando ele, tiro foto, gravo, faço escambar, o meu calculador, é tudo junto esse troço, impressionante, como há tecnologia e tudo. Eu estou satisfeito. Eles não precisam me devolver nada depois não para a sociedade. a riqueza da Apple foi obtida por meio das minhas trocas voluntárias mutuamente benéficas. Eu fui lá e levei o meu dinheiro que eu conquistei falando aqui para o público do Braddock, que também está voluntariamente, porque a força só na TV traço do Lula, que a gente é obrigado a pagar, aqui não. Então a pessoa está voluntariamente assistindo, isso paga meu salário, eu vou lá e compro um iPhone, está tudo certo. Então essa coisa de eu estou devolvendo para a sociedade, parece que tirou. Você está aceitando a premissa de que você tirou que a riqueza de empreendedores foi obtida por meio de algum tipo de jogo de soma zero. e não. Então eu já não gosto nem dessa frase. O cara se sente afortunado porque nasceu com talentos e na parábola dos talentos Deus nos faz usá-los. Então se o cara se sente afortunado, porra, que sorte, é genética, é família que eu nasci, é nascer num país que não é um país socialista, imagina o cara que nasceu em Cuba, coitadinho, esse está frito. Então, tudo bem, tudo bem, filantropia é algo muito bem visto pelos cristãos. Eu sou totalmente a favor. Jesus não era socialista, Jesus não criou o Estado, muito menos na mão de um vagabundo socialista, para tirar dos outros e distribuir. Mas você doar, tudo bem, está tudo certo. É diferente do imposto, é diferente de tirar. Agora, não vamos falar em devolver, não, porque não tirou de ninguém, criou riqueza e por isso ficou rico. Você, Silvio? Bom, pessoal, é isso aí, meu povo, o homem lá está querendo taxar. O taxador está querendo taxar o geral, quer enganar o... É incrível. Aí, você vê os jumentinhos, né, os jumentinhos, coisa fofa, né, bonitinho. Faz aquela de somzinho, coisa mais linda, né? Tem um lugar aí que tem demais, 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 demais. Os jumentinhos do barbudinhos. Acredita que... Ah, não, é taxação de grandes fortunas. Ai, que povo leigo, cara. Como que pode ser leigo desse jeito, gente? taxação de grandes fortunas. Gente, toda ação feita no universo, ela vai gerar uma reação. Vai pegar geral. Digamos, vamos supor que fosse taxação de grandes fortunas. Esse negócio ia estourar de um jeito ou de outro. No colo do mais pobre também. de um jeito ou de outro. Não tem pra onde correr. Por que que o povo é tão bobo pra cair nessas contos do vigário, nessas contos de fada, meu Deus? Como que pode ser tão bobo, tão besta assim de acreditar em sonho? Ninguém vai realizar sonho de ninguém, cara. as pessoas tem que correr atrás dos seus objetivos. Quarto, vai ter dias que você não... Nesse dia que você não quer, que você não consegue. E você foi uma pessoa que corre, né? Não é aquela pessoa que todo dia você não quer, você não consegue. Foi uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, corre atrás dos seus sonhos. Vai ter dia que você vai hoje eu descanso, né? Tem dia que a gente fica pensativo, começa até sofrer, né? Até numa numa deprê. Isso é que eu acho que é mais pra homem, né? Que tem um negócio assim de do nada. Fica meio deprê, meio, vixe, será que eu vou conseguir isso? Será que eu vou conseguir aquilo? Tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Às vezes é só um cansaço que a gente tá, que aí no outro dia você já acorda cheio de vontade, querendo correr atrás de novo. Mas, do céu, do céu vai cair chuva, né? E que Deus derrame aí saúde sobre a gente, né? Porque sem saúde, meu irmão, nós, cara, uma pessoa sem saúde é... 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 Nossa, é muito... Então, a gente tem que agradecer a Deus pela saúde, por mais que, às vezes, estejamos naqueles dias de bed mesmo, assim, mais temos que levantar a mão e agradecer agora, esperar do barbudinho, hum, hum, a única coisa que a gente pode esperar desses caras lá de Brasília é isso, taxa, imposto, imposto, taxa, e o povo se sacrificando, sacrificando, revi-se fazendo das tripas aí pra conseguir sobreviver ao cara que prometeu picanha, a bagaceira doida, quatro, o que que ele tá fazendo? Taxa, 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 taxa. O antecessor, o único presidente que retirou imposto foi o ex-presidente Jair Bolsonaro, único na história. Vamos ler essa notícia aqui que eu piquei aqui de cabelo em pé, né? Urgente, Luciano Hang é condenado à prisão? É, minha leitura meio ruimzinha, a primeira Câmara Especial Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul condenou Luciano Hang secretário das lojas Havan e conhecido conhecido apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro por difamação e injúria contra o arquiteto Humberto A sentença estabeleceu penas de um a quatro de um ano e quatro meses de reclusão além de quatro meses de detenção ambas em regime aberto contudo essas penas foram convertidas em prestação de serviço comunitário e pagamento de uma indenização de 35 salários mínimos a Ikel nunca ouvi falar ainda bem ainda bem perseguição é a bagaça é complicado né Supremo Tribunal Federal autoriza investigação de Carlos Zambeli é óbvio eles vão autorizar a investigação contra o Danone não vão não vão dia 28 depois da manhã vamos torcer aí para que esse cenário aqui se reverta né vamos torcer para que esse cenário Obrigado.